Bom, no último vídeo eu acabei falando pra vocês que eu iria pegar level 1100, se não eu iria sortear 1200 bugs ou comprar ioro. Muita gente disse pra mim comprar ioro, muita gente disse pra mim sortear os robux, e acabou que ficou nesse impasse, tá ligado? E mano, o que que acontece? Vamos lá. Eu estou atualmente level 976, e eu queria dizer pra você que é o seguinte, que é o seguinte. E antes de qualquer coisa, eu queria dizer que mano, eu sempre deixo o meu servidor, o servidor onde eu sempre gravo, jogo, no canal da Laura. Então toda vez que eu posto o vídeo, eu desligo o servidor, deixo um tempo ele sozinho, eu vou fazer algumas coisas, enfim. Aí eu ligo, quando eu ligo, eu deixo o link lá no vídeo da Laura, então vocês tem que ir lá no canal dela que tá aí na descrição e se inscreve lá. E bom, o que que acontece meu parceiro? Eu disse pra vocês que eu iria pegar level 1100. Mano, eu peguei level 976, eu peguei 76 levels hoje, não era o que eu queria, mas eu vou explicar o porquê que aconteceu isso, porquê que isso chegou a acontecer. Pois bem, basicamente quem acompanha meus outros canais viu que eu tive um pequeno problema com o áudio das pessoas que estavam gravando comigo, e eu tive que resolver esses problemas, e acabou que eu fiquei o dia inteiro pra fazer isso. E cara, isso me chateou um pouco, porque eu fiquei sem postar os vídeos, enfim. Bom, eu vou deixar na mão de vocês, porque tipo assim, eu fiz a promessa, tá ligado? Só que eu não cumpri por causa disso, porque mano, eu tava indo, tava bem, tipo ó, eu tô gravando hoje, ó, é 23 e 11. Se ainda, entre aspas, eu falei que amanhã eu conseguiria, até amanhã. Então se até amanhã, eu tenho até meia-noite de amanhã pra conseguir. Se vocês acharem que ainda é válido pra mim poder tentar, eu tento, a gente conclui aí, não sei. Mas eu estou level 976, vou deixar na mão de vocês aí, mano, agora, hoje, hoje, eu vou fazer uma coisa que eu já deveria ter feito já faz um tempinho. O despertar dos deuses, o despertar do triunfo, isso mesmo. Vamos dale, meu parceiro, vamos para lá, porque hoje, mano, eu vou despertar a Rambo. Mano, o pessoal aqui tá eufórico, tá ligado? Tá eufórico. Vamos dale. Nossa, mano, eu queria ir longe igual os caras vai. Se eu segurar, vai mais longe ainda? Acho que não tem muito a ver não, mas, né? Eu quero ver se a gente vai teleportar mais rápido, inclusive, eu tô até com bastante fragmento, mano. E vamos dale, ó, eu vou fazer o seguinte. Logo, logo eu tô vindo pra cá, já. Tá, eu vou sentar a Spallpoint aqui, porque eu sei mais ou menos onde que é a ilha que eu tenho que ir. É aquela... é por aqui. Depois eu me viro. Bom, João, código vermelho... João, tá, eu preciso colocar o código. Azul... Tá, eu tenho que colocar o código. O código é azul... Não, pera, é vermelho... Azul... Verde... E azul assim? Vermelho e azul ver... Olha... Ah, tá. Pera, será que tem alguma coisa a ver com os cabos? Vermelho... Azul... Verde... Tá, não tem muito a ver com os cabos, até porque os cabos não tem uma ordem, né? But, como os caras descobriram isso, eu não sei. Tá, tudo bem. Já que tá ali de volta, coloquei o que precisava ser colocado. E agora chegou o grande momento de nós irmos para a Ride... Para the Rides of the Reeds. Vixe Maria, quem é que tá aqui? Bom, estamos aqui agora. Para o despertar da Rumble. Então, Joãozinho, chegou o seu momento de brilhar. Espero que eu faça alguma coisa de útil. Espero que eu não morra. Nossa Senhora, os bichos aqui... É embaçante, hein, mano? Bom, eu não sei se tem diferença, tá ligado? Eu só tô aqui testando a minha... Sai fora! Ok. Tá, o meu negócio é não morrer, entendeu? Eu tô bem mais forte do que aquela vez que eu peguei para pegar o estilo de luta do Superwoman. Então, assim, a gente vai ver o que vai rolar aí, né, velho? Nossa, eu errei o negócio. Tá, vou tentar dar meu dano. Vou tentar fazer as minhas coisas aí, entendeu? E vamos vrar na diagonal, meu parceiro. Que isso? Os caras estão dando mó danão aqui. Opa. Deixa eu dar aqui meu daninho. Eu acho que eu já não sou tão inútil, né, mano? Porque eu já tô dando a mesma quantidade de dano que eles. O problema é que eu sou um papelzinho, né? Eu vou tomar dano pra caramba. E como que funciona agora? Eu não sei. O pessoal falou que você só tem que ir à ride da Rumble. Eu tô indo à ride da Rumble e é isso. Caramba, mano. Pronto. Agora a gente tem que ir pro barco. Depois... Pera aí. Nossa, o cara quase foi sem mim. Mano, eu sempre me empapoco. Ah, Skype. Ah, mas lógico que faz sentido, né, João? É onde tá o Enel? Nossa, os malucos. Tudo aqui usando esse negócio, velho. Tá, deixa eu vir pra cá pra não morrer. Já usa aqui. A gente já fatia um por um lado, pelo outro. Eita, lasqueira. Tá, conseguiram usar a habilidade ali. Eu tentei usar a minha pra fazer chover. Já vai ajudando ali. Mano, assim, na hora da gente fazer o rolê aqui, é bem mais fácil, né, velho? Tipo assim, a gente consegue usar os ataques bem melhor. Porque fica focadinho naquela telinha só na gente, não rola não, velho. Deixa eu já dar um dano aqui da hora. Esse meu negócio aqui, agora o pai dá dano, hein? Só o brau na diagonal, meu papai. Só o brau na diagoleta. Tô tentando ajudar da forma que eu posso. Ixi, é um maluco aqui. Aí, vamos dali. Os caras tão tudo indo... Eita, calma. Calma aí, meu papai. Fiquei com medo de tu cair. Vamos lá pra próxima, que os caras já tá tudo lutando. E, mano, a gente tem 8 minutos e 40. Então, acho que eu dei uma enrolada agora, hein? Acho que eu dei uma enroladinha. Caramba, mano. É um mapa de Skype, velho. Que doideira, mano. Tá, vamos lá. Do nada apareceu um Factory ali, mano. Olha, eu só não posso morrer, rapaziada. Essa aqui é a tru. Eu não posso morrer, mano. Eu tô mais fraco, que nem eu disse pra vocês. Eu tinha que estar aqui, pelo menos, no level 1100, né? Se eu quisesse... É... Nossa, eu tô meio um danão aqui, mano. Os caras já tão com estilo de luta. Bagulho louco, velho. Tem cara de light. Vamos, Vral. Vamos, Vral. Ok. Cadê o barquinho do papai? Vamos lá. Ih, vou de barquinho, papai. Nossa Senhora, o Murilo já foi loucão, acho que, pra lá. Se pai é a última, não é? Eu não lembro se é a última ou se tem mais. Bom, o boss, eu sei que... Mano, é o Enel, tá ligado? Não tem, não tem, tá ligado? É o Enel. Então, a gente já vai próximo. Que doidão. Nossa, já tá lá tacando fogo em tudo. Deixa eu ver se tem... Tá, eu tô com medo de morrer, velho. Falaram? Nossa Senhora, mano. Me deu muito dano, velho. Eu fui ler o chat e quase me lasquei. Tá, deixa eu vir aqui pra cima. Serrei feio, velho. Nossa, o bichão apareceu ali e só me deu um murrão, velho. Deixa eu jogar esse aqui. Nossa, os caras só tomou, velho. Deixa eu só tomar cuidado pra mim não morrer, mano. Seu Senhora, o negócio tá estoura aqui, hein, velho. Tá maluco? Sai, matei. Fiz a boa. Tá, deixa eu vir aqui. Nossa Senhora. Tá, é agora. A gente vai pra onde? Tá, é pra lá. O Murilo foi sozinho, mano. Que bicho doido, velho. Eu vou com o barquinho e pior que eu acho que... Boris Hardcore. Ah, beleza. Sobrou só eu e ele. Qual a chance isso aqui da merda? Federal, mano. Toda? Meu Deus, lascou. Tá, eu vou de boinha aqui, mano. Só espero que ele não morra lá sem mim. Mano, lascou, velho. Como é que vai despertar o negócio? Por isso que eu falei que eu devia ter pegado o level 1100. Mano, é tenso despertar o rolê. Não é fácil. Ainda mais a Rumble, mano. Oi, eu tô vendo que a dificuldade aqui é bem maior do que a Flame. As outras que a gente tava testando. Isso aí que bagulho louco, mano. Ah, a gente conseguiu? Oxi. Tem o João pegando fogo aqui, mano. O que que é isso? Vai em ascensão. Vai despertar o primeiro ataque. Quem é de fragmento? Claro. Pera. Eita, lasqueira. Ih, ih, ih. Oh, oh, oh. Pesta no bicho. Deixa eu ver aqui. Nem sei quanto dano deu, mano. Nossa, 1700. É, eu gosto assim, tem que ir liberando ataque por ataque, então tem que ir mais quatro, pera, sim, ai eu tô lascado, e tem que ter os fragmentos, eu tenho 2700 frag, bom gente, vamos lá despertar lá. É, meus amigos, eu acabei de ter a maior decepção e também uma boa notícia, vamos dizer assim, ai a gente vê que as coisas não são tão fáceis, até porque eu não sabia muito bem como é que funcionava esse negócio de despertar fruta, e até agora, como eu não tinha despertado nenhuma né, porque né, agora que eu despertei eu sei exatamente como funcionam as coisas, então vamos lá, primeiramente, a gente desbloqueia ataque por ataque, a cada vez que a gente vai um ataque fica mais caro, e esses ataques requerem fragmentos, tá? Eu fui a terceira agora, e o próximo ataque eu libero, eu gasto 3000 fragmentos, e eu consegui liberar dois ataques, eu liberei o Lightning Blast e o Electric Flash, que foram as duas habilidades que eu consegui, é, despertar. Ainda faltam as outras três, eu não sei se eu vou despertar, o pessoal tá falando pra mim que tem como eu redespertar né, tem como eu voltar, é, como era antes, e mano, eu tô bem feliz por ter conseguido despertar, tipo assim, cara, eu já deveria ter feito isso há bastante tempo, entendeu? De ter conseguido despertar as coisas, e, e cara, eita, pera, não, não é aqui não, vamos dá-lhe, vamos dá-lhe meu papai, eu, só pra confirmar, é aqui a ilha que, que eu tava upando, eu não lembro exatamente onde era, eu acho que é aqui ó, bom, aparentemente tem gente aqui né, cheguei família, pronto, já sabei meu spawn point, mano, a primeira, o primeiro ataque que mudou, foi esse daqui ó, que é o, agora é o, o Dragon, mano, manda o cara longe velho, manda o cara longe velho, é só regaço mano, só regaço, essa foi a primeira que a gente, né, que a gente despertou, mas ela, mano, dá bastante dano, ela dá 1700 de dano em um ataque, negócio doideira, negócio da hora, e o outro que a gente liberou foi a locomoção né, então tipo assim, tem como a gente despertar mais ainda, só que mano, o Murilo que tá, que tá aqui com a gente, é, o Murilo sempre tá ajudando, valeu Murilo, é nóis, é, basicamente ele disse pra mim que pra despertar o Rumble a gente precisa gastar mais ou menos aí 14 mil fragmentos, é bastante coisa, outra coisa também que eu consegui despertar foi, a minha locomoção como eu disse pra vocês, mano, e olha isso aqui velho ó, eu consigo usar 3 ao invés de um teleporte, tá ligado, mano, isso é muito OP, muito, muito OP, cara, mano, feliz demais por ter conseguido isso tá, mano, já, ó lá, e agora já recarregou, isso é algo que eu não tinha falado, mas ó, eu usei os 3, eu não posso usar mais, ó, porque eu não tenho mais cargas, eu tenho que poder carregar pra poder, mano, é, ir mais ao além, entendeu, ó, já voltou, aí agora eu posso utilizar à vontade, ó, e essa é a true, mano, agora que eu tenho logia, pra mim farmar aqui, né, é muito mais fácil, na verdade eu já tinha logia, né, o que que tava acontecendo, que a minha logia não tava ativando, agora eu venho aqui, rebento na porrada, e agora uso meu ataque despertado, ih, não foi? Uai, aí, agora foi, tem que ser assim, tem que dar o pulinho da felicidade, e mano, e mano, nada melhor do que ter despertado primeiro, primeiro, a Rumble, mano, a Rumble aí, cara, sintese, a melhor logia, né, porque ela é a mais cara, bom, agora você é em dano aí, eu tenho que testar todas as outras pra poder dizer, mas mano, eu gosto pra caramba da Rumble, mano, talvez eu arrisco dizer que é a fruta que eu mais gosto, tá, eu acho que é uma das minhas favoritas, é, pelo jeito que ela é, pela forma, por tudo, mano, eu gosto pra caramba da Rumble, agora a mais despertada, mano, que negócio da hora, mas rapaziadinha, esse foi mais um vídeo, espero de coração que tenham gostado, se gostou, não se esqueça de deixar aquele likezão, fortalece a firma, tamo juntão, até o próximo vídeo, é mais, valeu, tchau, uau! Tchau, tchau!